Eu sempre quis fazer um malho, acho uma peça super bonita e super importante dentro da marcenaria. Mas vocês querem saber? Eu sempre tive dúvidas sobre as medidas. Quais seriam as medidas ideais para fazer um malho? E recentemente eu fui cobrado por um inscrito, hein? Mas hoje deu certo. Fiz o meu, vou mostrar pra vocês como foi o processo super simples, viu? E vou passar as medidas também. Então, bora pro vídeo! Eu já tinha esta madeirinha que vai ficar bem no meio e agora eu vou começar cortando o cabo. Ajustei a serra na espessura dessa madeira e agora, com a mesma medida dela, eu vou cortar os outros dois pedaços de madeira que eu vou utilizar para fazer as extremidades. Vamos para a montagem. Olha como vai ficar super bonito. Estes dois pedaços que vão formar o recheio, vão ficar no meio. Esta madeirinha é de 25 milímetros. E ela está medindo, esses pedacinhos estão medindo 4,5 por 6,5. Na hora de fazer a colagem, olha, passou a cola, evita colocar muita cola para que ela não vá muito lá para a parte de dentro e depois a gente mesmo assim vai precisar tirar este excesso de cola. E olha, as madeiras que ficam já na parte de cima e debaixo do malho, terminando aí o sanduíche, elas são de 15 milímetros e medem 11 por 6. E eu estou utilizando eucalipto, viu? Aquela madeira que vai em pallet. Eu acho que ela é bacana, que ela é mais pesada, ela vai dar mais peso para a nossa peça, porque é super importante o malho ser um pouco mais pesado. Procura tirar este excesso de cola que fica lá dentro, enquanto ela não está seca, pois depois de seca é muito difícil e com cola lá dentro e seca, o cabo não vai entrar. A gente pode deixar ele reto? Sim, não tenho nenhum problema, acredito eu que não tenha nenhum problema, mas eu quero que o meu fique com 5 graus para dentro. Então olha o que eu fiz, peguei um pedacinho de madeira e ajustei e agora eu vou cortar a minha peça com uma diferença de 5 graus na parte de dentro. E agora vamos começar com os acabamentos. Utilizando a fresa quebra-canto, eu vou dar uma leve arredondada na nossa peça. E olha, eu tenho recebido muitos comentários de pessoas que estão iniciando na maicenaria e se aventurando com a tupia. A tupia realmente é uma ferramenta incrível, super versátil, a gente consegue fazer muita coisa com ela e o trabalho fica super bonito. Bastante cuidado, só isso, tomar bastante cuidado ao manusear esta ferramenta que olha, vai fazer trabalhos incríveis. Vamos passar o cabo também pela tupia, vamos deixar ele mais arredondado, mais fácil de pegar, mas antes vamos delimitar, pois esta parte que fica dentro do malho, a gente não passa pela tupia. E passando as medidas do cabo para vocês, ele deve seguir as medidas da madeira que vai no meio e de comprimento, o meu ficou com 23. Talvez nem fosse necessário, mas este furinho aí, olha, é super importante para evitar que a madeira venha até mesmo rachar quando a gente estiver colocando a cunha. E aí, ajustando a altura do disco, vamos cortar bem no meio. E a madeira estava bem rústica, viu? Então eu comecei lixando com a lixadeira de cinta, uma lixa bem grossa, para deixar a madeira o mais preparada possível para a gente começar aí os acabamentos. E a mesma coisa eu fiz com o cabo também. Fazendo aquele teste rápido, bacana, hein? Vai ficar bom este negócio. Vamos passar então agora para a colagem do cabo. Eu delimitei ali com fita crepe, para evitar que a cola espalhe muito, e em seguida a gente parte para a cunha. Olha, não economiza cola neste momento. Super importante que o cabo esteja bem fixo na peça. Ah, esta cunha é de imbuia, viu? Achei que ia ficar muito bacana este contraste aí das cores das madeiras. Esta avermelhada, que eu não sei o nome, viu? Com o preto da imbuia. Vamos agora então tirar este excesso com um serrotinho japonês. Nesta hora, esta ferramenta ajuda muito, ajuda muito mesmo. Fica um trabalho muito bonito. Vamos iniciar agora então o lixamento com as lixas mais finas, para que fique realmente um acabamento perfeito. Olha que bonito o contraste das madeiras. Eu achei que ficou muito legal. Probleminha no som, mas não tem problema não. Bora lixar. Lixar bastante. Acho que a peça está bacana, está bonita. O pezinho está bom também. Mas eu quero acrescentar um detalhe. Vou fazer uns furos aqui de cada lado. Vou colocar uns pedaços desse parafuso haste, aquele sem cabeça e essa parte não roscada. Vai trazer um detalhe a mais. A peça vai ficar mais bonita, creio eu. E também vai trazer um pouco mais de peso para ela. Isso é super importante no malho. Já acompanha o canal, gosta dos trabalhos divulgados aqui? Então não se esqueça de deixar aquele like, que ajuda muito. Está chegando agora? É novo? Não conhecia ainda o nosso trabalho? Aproveita, já se inscreva e ative as notificações. Pois temos trabalhos novos todo sábado, às 5 da tarde. E para a colagem destes parafusos, eu optei por utilizar a Araldite líquida. Eu achei muito bacana esta cola, porque ela é super resistente e também ela tem uma outra vantagem muito bacana, que ela seca super rápido. E para a colagem destes parafusos, eu acho que ela tem uma coisa boa. E para o acabamento final, eu optei pelo verniz spray. Seca super rápido e é muito mais prático. E agora com uma lixa bem fina, grão 400, eu vou dar uma boa lixada nesta peça, pois eu quero que ela fique bem lisa. E em seguida, eu vou dar mais uma de mão do verniz spray. Como eu passei o verniz, lixei com uma lixa bem fina e dei outra de mão de verniz, ele ficou com uma camada. A gente sente que ele está com uma camada protetora. A madeira ficou muito bacana, ficou muito legal. Olha, brilha. Olha que bonito. Bonito, hein? Muito bacana. E aí, diz aí o que você achou. Espero que você tenha curtido. E eu aguardo você no nosso próximo trabalho, sábado que vem, 5 da tarde. Até lá. Tchau, tchau.